A torcida do São Paulo, nesse exato momento, está bem dividida em dois polos. Olha que perigo. Contra e a favor ao técnico Hernan Crespo. Mas, independente do lado que todos nós estamos, temos uma coisa em comum. Estamos todos de cabeça quente. Ninguém está entendendo nada do que está acontecendo no São Paulo, justamente porque estamos de cabeça quente. Então, qualquer coisa que eu disser nesse vídeo aqui, pode ser interpretado contra a opinião do lado A e do lado B. E assim por diante. Mas eu peço que você, amigo que está me assistindo, ou amiga, fique até o final e entenda, que eu vou tentar analisar friamente, com a cabeça pegando fogo aqui, o que realmente está rolando no São Paulo. E depois a gente comenta sobre o Crespo, se ele está certo ou não em fazer esses improvisos malucos, aos nossos olhos, que não entendemos do que funciona por trás das cortinas. Não é a minha profissão, eu não sou treinador. Embora eu entenda alguma coisa de tático, mas é o que eu faço no videogame. É o que eu fazia quando eu jogava na Várzea. Então, eu entendo alguma coisinha por aí. Mas não sou profissional. Não estudei para ser técnico. Então, com certeza, a Hernan Crespo entende mais do que eu. Tá bom? São Paulo, eu já vou logo no problema. Já vou na ferida. São Paulo está desfalcado. E é visível que o mistão do São Paulo não entre em campo da mesma forma que o grupo completo do São Paulo. Tivemos aí a volta do Benítez, que entrou ao decorrer do jogo, com todos os cuidados, porque se ele se machucar de novo, bye-bye. Pode colocar aí mais umas quatro semanas para retorno, porque é lesão em cima de lesão. Mas temos aí Luan, uma peça fundamental. Eu não vejo outro que substitua o Luan dentro de campo. Eu não vejo um primeiro volante do São Paulo tão qualificado quanto o jogador Luan, o jovem Luan. Temos aí o Miranda, que muitos foram contra a chegada dele. Eu mesmo fiquei meio cabreiro, por causa da idade. Miranda não escorre um suor na cara quando ele está jogando. É um cara mega experiente. Joga de terno, que é um termo clichê. Está machucado. E tem outras questões também, que é a seleção. O Arboleda, tão criticado pelas atitudes extra-campo. Na seleção do Equador, ele também é muito importante. São Paulo está no mercado atrás de reposição na zaga. Alguém que substitua o Luan a nível, né? Mas o São Paulo não acha. Essa é a questão. Quem está por trás aí dessas peças que nos faltam, pessoal? Quem? Aí é que está o X. Volto a dizer, o time misto do São Paulo não entra em campo tão qualificado como o time titular. E se nós dependermos desse time misto, para passar de fase na Copa Libertadores, ou até mesmo na Copa do Brasil, aí eu já começo a ficar com medo e já estou desde o jogo anterior. Ser rebaixado no Brasileiro não vai. Não vai. Tem muito time pior do que o São Paulo. Essa é a verdade. Se você, torcedor, está assustado com isso, calma. O Flamengo, ano passado, estava mais ou menos na mesma situação que o São Paulo está esse ano no Campeonato Brasileiro. E no final, o Flamengo ganhou. Olha que curioso, né? O Campeonato Brasileiro é uma maratona. Campeonato, os demais que o São Paulo está disputando, é tiro curto. Perdeu, acabou. Não passa para a próxima fase. E essa é a minha preocupação. Quem será que vai estar em campo nos jogos eliminatórios da Libertadores e também da Copa do Brasil? Isso me preocupa. O Campeonato Brasileiro ainda não me preocupa, tá? Está na hora de o Júlio Cazares trocar uma ideia lá com o senhor Daniel Alves, que voltou a jogar bem. Foi uma das principais peças na conquista do Campeonato Paulista. Sim, tá? Não é opinião. É a mesma coisa que eu falar que a água é molhada. Sim, a água é molhada. Sim, o Daniel Alves foi uma das principais peças do São Paulo na conquista do Campeonato Paulista. Quem for refutar, usa a inteligência, né? Porque é inquestionável. Mas tudo bem. Cada um tem a sua opinião, tá? Conversa com ele, faz ele repensar se a seleção olímpica é tão importante pra ele assim. Que ele é de uma geração que o jogador amava vestir a camisa da seleção. Mas ir pro São Paulo, será que vai ser esse amor todo ver o Daniel Alves na seleção olímpica, tá? Futebol nas Olimpíadas não é tão importante assim. E o Daniel Alves no São Paulo, nesse momento, talvez seja. Por quê? Porque nós não temos um substituto a nível ainda, por incrível que pareça, tá? Então, pessoal, independente do lado que vocês estiverem nesse momento, acho melhor a gente já ir se preocupando e já ir unindo as forças, né? Unir as energias aí pra fazer com que esse povo que tá no DM e que tá nas seleções aí voltem rápido, o mais rápido possível. Porque nós precisamos do time titular em campo. E torcer para que não haja mais lesões, que eu acho impossível. Mas vamos torcer, tá? Nós temos que ser otimistas. Tirando hoje, que o Luciano já foi, né? Vai saber quando que ele vai voltar. O que será de São Paulo no próximo jogo? Quem será o próximo machucado? Por causa desse calendário doido que nós estamos passando aí, né? E beleza, pessoal. Só pra encurtar, tem esse lance também dos improvisos do Hernan Crespo, que é algo que divide demais a torcida do São Paulo. Tem gente que até tá pedindo volta, Diniz. Isso me dói o espírito quando eu ouço um negócio desse, né? Volta, Diniz. Um cara que ficou quase dois anos no São Paulo, cheio das regalias por parte da diretoria, né? Seguraram até onde deu. Se o São Paulo talvez fosse campeão do Campeonato Brasileiro, o Diniz ia ter um contrato vitalício com o São Paulo. Muita gente passou pano pra ele. Ele ficou até onde deu. E o São Paulo quebrou muitos tabus do lado negativo. Essa que foi a realidade, né? O Crespo tá fazendo as improvisações, que pra muita gente já é o Dinizismo voltando, só que incorporado no Hernan Crespo. Tira o Reinaldo da lateral, bota o Reinaldo na zaga, algo que eu não concordo, porque o Reinaldo, ele não tá à toa ali na lateral, né? Agora nesse esquema do Crespo, o Reinaldo tá muito mais funcional, porque ele joga solto. E quem é que libera o Reinaldo pra jogar? O Léo Pelé. E o Léo Pelé? Tá machucado? Não. O Léo Pelé tava na reserva. O Léo Pelé, que era lateral, foi pra zaga, jogou melhor do que quando ele era lateral. Deu certo. Por que não faz igual o Mene? É simples, né? Põe um cara pra jogar. Põe ele na zaga. Põe o Reinaldo na lateral. Se for pra improvisar o Reinaldo, joga ele de ponta. É bem melhor assim, né? Só que como eu vivo falando, eu não sou treinador. O que é que se passa na cabeça do Hernan Crespo? O que é que tá acontecendo no São Paulo? Teria o Hernan Crespo improvisado o Reinaldo aí, nessas últimas duas partidas na zaga? Porque ele sabe que nos bastidores a diretoria não vai mais contratar zagueiro, que é uma posição carente no São Paulo, né? Será que ele, sabendo disso, ele não prefere experimentar o Reinaldo na zaga agora pra que se faltar o Miranda ou o Arboleda ao decorrer aí das fases da Copa do Brasil, ou numa semifinal de Libertadores, experimentar o Reinaldo naquele momento? Fica várias questões, pessoal. Eu não sou treinador, eu não sei o que é que tá passando na cabeça dele, tá? Quanto à arbitragem, novamente, né? Não deram um pênalti pro São Paulo, um VAR e tudo. O incrível é que esse povo tem equipamentos à disposição e eles não usam, né? E quando usa, usa errado. Usa pra carimbar erro. Eu lavo minhas mãos quando o assunto é arbitragem no Brasil. Só que eu lavo as minhas mãos. A diretoria do São Paulo tem que bater na porta da CBF e resolver esse problema. Porque não dá. Já não basta desfalques. Já não basta um time B, um time C aí do São Paulo que não entra com o mesmo espírito em campo ou com a mesma capacidade, sei lá, do que o time titular. E agora nós temos que encarar todo jogo um erro básico. É básico. Um erro crucial que acaba prejudicando o São Paulo de uma forma ou de outra. Tá na hora de educar as áreas de você botar os pingos nos is aí. Tanto com a CBF, quanto com esse elenco, trocar uma ideia com o Crespo. E também com o Daniel Alves. Porque senão, meu amigo, vai chegar uma hora que já não vai dar. Mas pra perguntar, você já é sócio torcedor? Pois é. Torcedor tem razão ou não de se desfazer. Eu acho que não vale a pena sabotar o clube por causa dessa situação. Eu não vou cancelar a minha assinatura do sócio torcedor porque o São Paulo tá perdendo alguns jogos, tá empatando, né? Deixando escapar pontos. Eu não vou fazer isso. Mas eu falo por mim. E pela pessoa que tá do outro lado, que tá com a cabeça cozinhando. Aí é que tá o X. Tá? Pessoal, não vou me alongar mais. O vídeo já tá bem longo. Mas vou ficando por aqui. Eu peço que vocês comentem aqui o que vocês acharam do jogo. O melhor em campo, eu vou falar sempre o Rigoni. Emiliano Rigoni é o que nós temos de melhor ali. O pior, a briga tá boa, né? O pior, eu já não tenho nem mais o que dizer sobre o pior. Eu não quero mais dar essa opinião, tá? Porque a minha intenção não é prejudicar. Certo, pessoal? Mas comentem aí, por favor. Vamos bater um papo. Então, o problema do São Paulo Maior é o quê? Não ter peça de reposição, tá? Vamos juntar as nossas energias aí, pessoal. Porque somos fortes todos juntos, né? Mandar uma vibração boa lá pra que esses caras voltem logo, tá? Pessoal, muito obrigado pra quem ficou até o final do vídeo, porque o vídeo já tá bem longo, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Fui!